Oi meus bichinhos, é eu aqui pra falar direto com vocês, prestem atenção Abre a porta pra ele Ae, os padrinhos, gostaram? Agora vou ter filho, vou ter despesa, viu? Tô sem trabalhar, já tenho tempo, então cuide de me marcar aí, viu? Eu sabia que é graça, como é? Tira o nome e tira pra você dar de tudo Vixe Maria, minha gente Vamos lá Essa família é complicada Tô nem dando homenagem Ele não sabe nem pra onde ele olha Ele olha, pede o arroba Roninho, olha pra mim, pede cá Não, não, é o irmãozinho Foi tudo muito lindo, passando essa imagem Foi, foi emocionante Mas vamos ajudar ele a bater os quatrocentos Quatrocentos não Quinhentos, eu faço quatrocentos já Eu faço três mil Se não bater, tu não bater quinhentos Eu vou tirar na outra, padrinho É o jeitinho dele É esse mesmo, é esse mesmo É esse dedinho dele que ele vai arrancando tudo de todo mundo É desse jeitinho mesmo Que dá uma rouba, né? Vai mudar o nome do menino Vai cancelar a homenagem Você é madrinha, madrinha Tão feliz que eu tava Ainda tem que bater quinhentos, minha gente Chega, meu pai eterno Chama o Carlinhos, né? Ajuda Quatro mil Quatro mil Quatro mil A gente consegue Vamos bater os quatrocentos Cadê? De minha gente É quinhentos, é É desse jeito Quanto? Chega mesmo É, meu filho Desse jeito Vamos, minha gente Ligeira antes que ele aumenta por um milhão Vamos Cuide aqui Vou deixar a roupa Segue, pelo amor Eu quero ser madrinha desse menino É minha combinação dele Tá triste, né? Acabou com a moda você Vai ser preso Você já disse que vai me cancelar aí? Porque você não bate Bora, minha gente Pelo amor de Deus Ele faz um move, minha gente No Instagram Porque se fosse com a moda Não, minha gente Com uma camisa de onça Com um short de... Não, mas tá... É É Ai, que pressa Não, Isau Mas você chegando Você tá... Você superou, irmão Quem é a Agostinho Carrara perto de você? Meu amor Assim, até Priscila tá ganhando, entendeu? Que história é esse meu arroba? Vale, pa Você dos cachorros Cepê Ah Calma 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 quando ela vai vir o ano que vem você não vai chegar na mosquinha de 50 é tudo alta né o bom é isso meu amor oi agora que não tem arroba a cabeça tão ousada tão ousada essa menina olha pra apanhar e o arroba de odete chega com oi meu filho eu não quero isso não é como tu tem que se vender essa roupa e aí e mágica olha o que esta escova milagrosa fez no meu cabelo gente sério é surreal o nome de o nome dela escova mágica perfect lisa gente porque realmente meu amor meu cabelo tá voando barata eu adoro e olha como ela deixou gente super macio tá bem lisinho bebê e é macio mesmo tá sem aquele aspecto de ressecado de ponta dura sabe não ó para cá nossa eu amei gente sério essa mochilinha né de Maria Luiza e os cachorros e opa é gente é uma grande família real e ela tá ali a pituca vou mudar o leite dela agora para a gente poder partir agora é hora de voltar para casa gente olha malinho dois dias só vou mexer tô para cá tem espaço para nada marca de papai ainda tem sacola de Maria Luiza gente do céu é meu amor só quem tem filho vai entender você tá usando seu look novo que seu tio Arthur lhe deu que tá linda e o tênis gente eu não tô aguentando com a Maria de Alistar tie-dye personalizado com o nome dela Deus pedra ela não deixa eu filmar ai que eu amo agora Tchau, tchau.